e aí meus queridos beleza aqui tá falando é gêmeos trazendo mais uma gameplay de ark survival evolved mais uma vez com o nosso velociraptor perturbando tudo muito fraco aqui aqui tá aqui ó tomo que é velocidade ó Oh! 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 Não ia cuspir na minha cara não! Você me respeite! E vamos ver a treta! Eu vou tebrar os dois na treta! Tebrar os dois! Tebrar os dois! Ih! Rapaz! Cês não é de nada não! Não sai dessa! Ai! Toma! Um vai cair agora! Ah! Já caiu! Já! Ah! Facilamos! Toma! 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 Uou! Uou! Este golpe é novo para mim! Caraca! Mano! Tipo o golpe do outro! Ó! Olha o poeirão com a chuva! Tum! 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 Tem um golpe, 你不是似! O tellement! Mas é mesmo! Queワ usc! É uma pega! Luther! Jesus! Tem uma horrível, x4! Tensa pentruva! Que queim! Meu Deus! Olha o justification! oé mano juro não sei o que aconteceu aqui ou são aí e corre mais que eu queria me pegar não tava gravando de outra bebê nossa velho como é que eu vim parar aqui que loucura o o pai errou mas outra acertou e opa toma 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 não vai morrer vai morrer vai morrer é confusão retada ultimo dia foi o chão o outro correu pega ele e derrubou não derrubou ainda vai ganhar a partida ganhou não perdeu boa então quando te pegar vem cá se vai bote banque meu queixo bichão sortudo se eu pego se eu pego vocês se vai ver que eu ir voando aí rapaz eu quero vocês gosta de chuva tchau vc 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 me respeita seu carro me respeita eu tô ficando tonto tirar eita pega como caiu e batata final tá aí eu quero tá doido com um gifu rapá tem que respeitar o velô mano eu sinto muito falar isso mas eu vou tá muito da hora velho olha que lindo velho eu sou o novo rei do mundo caraca velho ele tá muito mais rápido que o velô ai vem cá consegui cadê o que me bateu vai bate de novo o que o ter o dom de vamos pegar ele o caraca foi muito rápido essa sequência de golpe Atenção! vai tomar o tomou 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 sequência e morreu morreu de morte matada mostra morrida outro pinteiro ai... vai pro cintura nossa ele dava sem estamina vei ele deu muito ruim pra ele coitada ta... tem que ficar pro lado dele agora ai 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 deu no... ufa agora corrida dos parrasaus vai corre vai... corre 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 Corre, 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 corre. Quero um esforço pra brigar com ele. Ai, que medo. Ai, eu tava fazendo um pacote pra eu derrer ali a pedra. Ai, sobe! Ai! Que medo. Tchau, cara! Que medo. Que medo. Não! Essas aves aqui, como eu gosto delas! Odeio essas aves! Odeio! Nunca vou gravar com elas! Hihi! Vamos tretar! Oooo! Opa! Opa! Que erro foi esse que você deu! Que vacilo! Vamos atacar com as botas da frente também! Vamos atacar mais! Ataca! Então você quer correr? Então você vai cair agora! Doendo a patinha? Tá doendo a patinha! Uma na outra então! Aqui é gigante! Aqui o que falta de tamanho não tem de força! Toma! Cai logo! Essa hora eu caí do bicho do cofre! Vai! Corre não! Corre não! Corre não! Corre tá correndo! Que tá caindo né? Ai mano é muito rápido! Caraca velho! Fala! Ele espalhado! Ata man. Cão vai para! Eita! Quanto rango que eu tenho! O grandão ali! Tá tretando alguma coisa! Eita, essa cauda aí na minha cara, velho. É um luta, é um luta, é um luta, é um luta. Pronto, quebrei o luta. Agora vou quebrar vocês. Meio de nada aqui, não, com esse velho. Não, corre não, corre não, corre não, corre não. Até o final. Você é um gigante ou um saco de batata? Pronto, poeira. Consegui. Vamos quebrar aquele outro grão. Eita, pera aí. Tem bicho brigando aqui na minha área. Ih, rapaz, eu apoii o galho me tirando. Pegue o galho, pegue o galho. Ah, já sei o que é. Cadê ele? Cadê o galho? Vamos atrás do galho. Vou distinguir atrás desse galho. Opa, tô não. Se eu matar ele, eu termino o vídeo. Ele sabe que eu tô com ele, ele sabe. Bora, suspirão. Vem pra mim, galho, vem. Fica presinho, minha pedra, pra ver se você já era. Tá correndo das pirães de mim. Coitado, tá ferrado. Ah, não vou deixar tu ficar vivo não, Alice. ". Não vou deixar tu ficar vivo não. Obrigado.